Fala pessoal, aqui é a Ana, engenheira quícola da Brasil Pieces. Estamos aqui estrando a nossa nova embalagem do Redox Amônia, produto muito usado para ativar o seu sistema de filtragem, o seu filtro biológico, e também para redução de amônia de nitrito, principalmente para emergências, zerando o amônia em questão de horas. Aqui a gente está colocando meio quilo que vai ser enviado, mas esse pacote aqui a gente envia até um quilo e meio de produto. Aqui as nossas bactérias, vocês veem que é um material bem branquinho, isso aqui significa que é um material 100%, ele não é diluído em amido de milho, como algumas empresas fazem, então por isso que ele é um material bem branquinho, só para vocês verem, bem fininho também. Então, para vocês que querem adquirir esse produto, entrem em contato aqui com a nossa empresa que nós atendemos vocês. E aí E aí E aí